Olá, um estudo assinado por 10 economistas do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG mostra que sem as medidas de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, a economia mineira pode perder quatro vezes mais. O cenário de distanciamento estendido equivaleria a uma perda de R$ 19 bilhões no PIB do Estado, enquanto que para o cenário sem distanciamento, essa perda seria de R$ 69 bilhões. Para os autores do estudo, o aumento na taxa de fatalidades e adoecimento é o que promove a maior queda na produtividade no cenário sem isolamento. A análise conclui que o maior isolamento social tem benefícios econômicos. Esse estudo é a segunda publicação científica da UFMG que defende o distanciamento social. Pesquisadores da Faculdade de Medicina divulgaram um texto com nove motivos para a manutenção da medida em Minas Gerais. Na publicação, eles lembram que a transmissão do vírus ainda não está controlada no país e que o sistema de saúde não conseguiu detectar todas as pessoas contaminadas com a Covid-19 no Estado com o problema da subnotificação. Os pesquisadores ainda pontuam a falta de alinhamento quanto à política de prevenção entre os governos federal e estadual. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa.